Salve Pilares, salve o mundo ao norte Guerreiros do mundo ao norte Diretamente da Vila Mazab Fala Chaka Visão tuva, olha a curva Aqui no morro, vários mano já são game over Game over, no céu chove Lágrima de um cara frustrado Devolve meu revólver, mais de 90 Problema na carcaça E o frete é de graça, mudança de plano E o riso é de espaço, palhaço, o dead show Guardei minhas palavras debaixo do pano Vida só, com ação, sempre viver Sofrimento de transborda pra amanhã, nós merecemos Suco de maracujá e panemar Todo dia é sábado, meu melhor se espelha em outro cara Que não seja x da boca, olha a boca Falava com brindos, é pouca roupa suja nesse tanque De guerra nos mecos, simulam chacina Mas o do meu niga, caído na rua Ei, Joe, vocês não tem brilho Tão falando de mim, mas sei que tão fudido Ai, como pode isso? Dividido pode pro meu flow, não é possível Vocês são xilino, menino Vê cê vira homem, enche a geladeira de casa De casa Não ter as contas a pagar Disputa nem sem graça, pago meu pé Dessa porra, vê Quantos reais vão fazer mentiras na internet Vocês fingem ser bandido Latem, nunca vão morder No circo eu tô vendo vocês fingem que é rico Quantos reais vão fazer mentiras na internet Vocês fingem ser bandido Latem, nunca vão morder No circo eu tô vendo vocês fingem que é rico Ela me disse que os leias nunca vão correr Duvido o violão fugir de algum conflito Vem Deus programado pra não morrer Palavra e punição Não toque em vão suplito Ela me disse que Gozou pela primeira vez Depois que veio pro subúrbio Deve ser o clima de tensão A neurose, o mormaço Ou simplesmente por nós ser o aço Não tente arrumar minha zona Além de ir por nós no mapa Pus o mapa e nós Sato, jab, jab, lona Me erra de soco Espancando com a voz Era do visor e prata Pretos de Versace, Armando e Prada Playboys não me encantarão Não convencerão Tua conversinha só me leva a nada Era do visor e prata Pretos de Versace, Armando e Prada Playboys não me encostarão Não me encontrarão Tem conversíveis mas não tem estrada Mas quantos meias vão fazer Mentiras na internet Vocês fingem ser bandido Latem, nunca vão morder No circo eu tô vendo vocês fingem que é rico Yeah, yeah, yeah Quantos meias vão fazer Mentiras na internet Vocês fingem ser bandido Latem, nunca vão morder No circo eu tô vendo vocês fingem que é rico Yeah, yeah